Olá amigos, 16 minutos de exercícios práticos para você cuidar da coluna do seu aluno. A prevenção de possíveis problemas na região lombar. São milhares de pessoas que têm problemas na coluna lombar. Nesta aula eu dou dicas imperdíveis, fantásticas. Exercícios de consciência, controle, força, consciência da respiração e muito mais. Assista até o final, você vai turbinar as suas aulas. Vamos iniciar os exercícios com a consciência da respiração. Observe que eu estou orientando o meu aluno Rafael a ir inspirar e respirar, ativando o transverso do abdômen, fechando a musculatura. Agora quando ele inspira, puxa, expira, pressiona e volta a pernola. Inspira, pressiona, faz a flexão do quadril esquerdo. Inspira, traciona, pressiona e volta. É muito importante você orientar o seu aluno neste exercício de consciência da respiração. Como ele já está treinado, já passou por algumas sessões, nós estamos fazendo o exercício sobre o forro. Veja que aí ele tem uma instabilidade do cor, ele ativa os músculos estabilizadores e combina a respiração com a flexão alternada dos quadris. Olha lá, eu faço a informação tátil-sinestésica para ajudá-lo a perceber a ativação dessa musculatura. Agora, observe, ele pressiona, inspira e puxa. Agora veja lá, agora o desafio. Agora é aumentar a instabilidade, fazendo com que ele tire os dois pés do chão. Então este é todo um exercício de fortalecimento dos músculos do corpo. Agora tiramos a base. Agora vamos aumentar a força. Sai a base instável, olha lá, respiração, inspira, pressiona, ativa, segura os dois. Está vendo? Estava fazendo uma vez. E agora nós estamos aumentando a força, diminuindo a estabilidade e ele realiza um movimento com a coluna lombar sobre o sono. Olha lá, veja, inspira, pressiona. É muito importante no trabalho de fortalecimento dos músculos do corpo é aumentar a consciência corporal, fazer com que melhore a ativação dos músculos estabilizadores profundos, principalmente o transverso do abdômen. E aí, agora nós estamos aumentando a força. Inspira, pressiona, trabalha na isometria, trabalha nos flexores do quadril, permanece na posição, volta, a respiração, flexiona, inspira, expira, puxa. É muito importante que se faça um exercício devagar, portador de uma discopatia. Então nós precisamos fortalecer. Agora nós estamos aumentando mais consciência corporal, mais controle. Veja que os movimentos são todos realizados com consciência, com controle. Olha lá, ativou uma flexão de ombro e voltou, relaxa, respira, inspira, expira, trabalha com os movimentos controlados. Deu um tempo. É muito importante o aluno conseguir realizar o movimento com controle e com consciência. Ela estabilizou, isometria, flexões do quadril. Na informação sinestésica, estender o joelho para o braço direito, ativa. Quando você movimenta o braço, você aumenta a ativação dos músculos estabilizadores do complexo quadril, pélvico e lombar. Volte a respiração. Todo o movimento é feito de forma controlada. O feedback do aluno, faça sempre e faça o feedback. Pergunte como ele se sentiu, como está a ativação e veja que existe uma almofada embaixo da cabeça para minimizar o estresse da alteração da cúmula cervical. Agora lá, vamos lá. Próximo exercício, agora a ponte. Olha a ponte dorsal, elevou o movimento controlado. Fez a elevação pélvica, fez a flexão, ativa o glúteo, ativa os posteriores de coxa, flexiona, volta e desce. Mais controle no motor. Potentíssimo. Os portadores de discopatia, problemas de coluna, os eletores da coluna, os glúteos, posteriores de coxa. Agora o estende, veja. Eu quero maior controle no motor. Ativa o glúteo, eleva. O professor constantemente dando feedback. Flexiona, o joelho volta devagarinho. Os movimentos são realizados com controle, com muito controle. Dá um tempo de pausa. Flexiona, faz elevação, estende, elevação pélvica, extensão, trabalha o quadríceps, trabalha a estabilidade do corpo. Faça os ajustes sinestésicos. Controle a respiração. Mantenha a posição. Volta, controlando. Apoie, controla a respiração. Se o seu órgão não tem problema de coluna, ele tem que aprender a controlar, a ativar os músculos estalizadores. A ponte dorsal é um excelente exercício para tal finalidade. Olha lá, elevou. Olha, veja como ele vai fazer os ajustes sinestésicos. Ativa o glúteo. Ativa os posteriores de coxa. Ativa o quadríceps para fazer a extensão dos joelhos. É muito importante. Desce devagarinho. Volta. Relaxa. E pausa. Veja o feedback. Controle a respiração. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa.